Estamos em outubro, mas a cidade já vive o clima de Natal. Até por causa disso, no próximo sábado, acontecerá aqui, na Praça Nelio Ramos, mais uma edição do Natal Mais Luz. Mais um show de solidariedade é o que promete ser o segundo dia de arrecadações da campanha Natal Mais Luz, nesse ano. Neste sábado, dia 8, os voluntários do projeto estarão das 8 às 17 horas, na Praça Nelio Ramos, arrecadando brinquedos, guloseimas e vendendo carrinhos de madeira 100% nobre e uma ação entre amigos no valor de R$ 2. Todo o valor arrecadado com a venda dos carrinhos e da ação entre amigos será destinado à compra de brinquedos e guloseimas que serão distribuídos às crianças em situação de vulnerabilidade social no Natal. Diversas atrações artísticas e culturais estarão também na ação beneficente. Dentre elas estão Valmício de Pierre, Rafael Rosso, Luciano Spark e Dito Feltrin. Haverá sorteio da ação entre amigos no dia 18 de dezembro, com muitos prêmios. Então, os interessados em saber mais sobre a campanha Natal Mais Luz podem entrar em contato via Instagram Natal Mais Luz.